E aí pessoal, a gente tá aqui no castelo hoje e acabou de chegar um colega nosso com uma Ducati 749, exclusivíssima moto, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, nada mais é do que uma Ducati 749, uma edição limitada, essa moto aqui é uma versão superbike, pensa numa moto exclusivíssima cara, com 5 mil quilômetros, moto de colecionador, vou ligar pra vocês aqui, olha que painel diferente cara, isso aqui ó, são os botões de ajuste dela, onde você muda as informações, enfim, vou dar uma partida pra vocês aqui ó, Olha que coisa de louco cara, dois cilindros, 750 cilindradas, a diferença dessa aqui pras 848, 1098, olha esses capos, a diferença delas é que essa daqui, o comando já é percorrente ó, olha a frente dela cara, A lanterna, olha os, os piscas, os retrovisores, Olha, ela é slim cara, ela é fininha, É isso aí, show de bola não, Olha, 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 olha